Oi, oi, amigas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática. E hoje a gente vai fazer mais um remake, dessa vez ele vem diretamente do Luna The Make. E antes da gente começar mais esse vídeo, eu gostaria de falar com você. Você que chegou aí agora, você que gosta de maquiagem, você que gosta de ver blogueiras fazendo coisas que elas já fizeram antes e agora elas vão fazer de novo, só que melhor. Ou pelo menos tentar. Eu gostaria de te convidar a fazer parte dessa família maravilhosa de amigas que temos aqui do canal e se inscrever, ativar as notificações e se você já está gostando do vídeo, deixa o like aqui embaixo também e comenta quais outros looks eu devo refazer. Pode ser meu, pode ser de outras blogueiras, mas comenta aqui embaixo. Bem, gente, o look que eu vou recriar hoje é uma maquiagem que eu fiz em 2019 para o Luna The Make da Yodin. Eu queria fazer um delineado laranja, aquele delineado gráfico que não é preenchido e tal. Acho maravilhoso. Só que na época não deu muito certo porque a sombra laranja não sobressaiu muito bem no meu tom de pele. Então, hoje eu vou tentar uma outra técnica e vou aproveitar para dar meio que um upgrade na minha maquiagem inicial. E vou fazer um pouco mais de coisa para ver se fica um pouco melhor. Vou começar com uma fina camada de bruma. O primer que eu vou usar hoje é esse primer aqui da Tracta. O meu já está no finalzinho, mas, gente, ele é muito, muito bom. Eu acho que antes dele acabar eu vou fazer uma resenha dele para vocês, para vocês entenderem o que ele promete, o que ele cumpre. Mas eu gosto muito desse primer. Ele já está no finalzinho já, mas eu já tenho outro primer para testar também para vocês. Eu acho legal essa história de pegar a maquiagem que eu já fiz antes e fazer ela de novo. Porque, né, o tempo passa, gente. E quando a gente faz a coisa com muita frequência... Eu, por exemplo, eu sou maquiadora, né? E, assim, desde que a pandemia começou eu não tenho tido clientes para maquiar. Então eu tenho sido a minha própria modelo, eu tenho sido o meu próprio laboratório. Eu tenho testado coisas novas, produtos novos, técnicas novas. E, assim, basicamente toda semana eu estou aqui no canal fazendo alguma coisa diferente para poder gravar os vídeos da semana para vocês e trazer umas coisas diferenciadas também. Por que não, né? Eu acabei de perceber que eu esqueci de botar minha faixa. E hoje, para fazer a sobrancelha, eu não vou utilizar o meu delineador de sobrancelha, eu não vou utilizar um lápis de sobrancelha nem sombra. Eu vou utilizar esse gel de sobrancelhas aqui da Miss Larry. Mas, enfim, como eu estava dizendo, né? Quando a gente ainda estava passando o trial. Eu sou super adepta da ideia que diz que a gente não pode acertar o tempo todo. Que mesmo que se passem anos que a gente fez determinado trabalho, a gente tem que olhar aquilo com uma espécie de orgulho. Porque era o que a gente podia fazer na época. A gente deu o nosso melhor naquela época. É óbvio que o nosso melhor de antes não é necessariamente o melhor de agora, né? Porque com o tempo e com a prática, a gente vai melhorando as nossas habilidades. Principalmente falando de maquiagem. Só que muitas coisas acontecem na vida, então às vezes isso pode ter um caminho meio inverso, né? Tipo, antes você não tinha nenhuma limitação para poder fazer o seu trabalho, para poder fazer a sua arte. E hoje em dia você tem. E está tudo bem, sabe? Porque, como eu disse, as nossas habilidades mudam, né? Nosso acesso a determinadas ferramentas também muda. Então, ao mesmo tempo que eu acho que não é justo a gente comparar o nosso trabalho de hoje ao trabalho do passado, é bom a gente fazer essa comparação. porque às vezes tem coisas que a gente não conseguiu fazer no passado que a gente consegue hoje. Ou coisas que a gente conseguia fazer muito bem e agora por alguma limitação a gente está tendo que fazer de uma forma diferenciada. O resultado pode não parecer tão igual ao que era antes, mas só você sabe a sua subjornada, né? Para chegar naquele resultado. Por que eu estou falando todas essas coisas enquanto eu faço o Luna The Make da Yodin? Porque de todas as maquiagens que eu fiz, eu acho que aquela foi a que deu mais errado. Semana passada eu postei aqui o tutorial tentando a maquiagem da Crystal Method, e assim, por mais que o resultado não tenha ficado exatamente como eu queria, era a primeira vez que eu estava fazendo aquilo. Então, assim, dá para relevar. Pausa de novo para eu mostrar a minha base, porque toda semana eu mostro, porque eu não canso de falar bem dessa base. Eu uso a base da Adversa, a base matte vegana. A minha cor é a 350 e é a mesma cor tanto para a base quanto para o BB Cream, porque os dois produtos têm a mesma cartela de cores. Então, se eu resolvesse usar o BB Cream, eu ia para a 350 também. O pincel que eu uso é esse pincel aqui, Kabuki B115 da Macrylan. Esse é o que eu uso para a base. O que eu uso para o primer e, às vezes, para passar a base mais clara, que eu uso como corretivo, que, inclusive, está acabando, eu vou ter que comprar um corretivo. Também é da Macrylan, mas eu nem lembro o número dele e ele já pagou todinho. Mas como eu estava dizendo, gente, quando eu vou fazer maquiagem de drag, eu já espero que vai dar ruim. Eu já começo fazendo esperando que vai dar ruim, porque eu não sou uma drag queen profissional. Na verdade, eu não sou uma drag queen ponto. Eu ainda não me monto, eu tenho vontade. E por mais que eu ame o mundo da maquiagem artística, por mais que eu adoro fazer umas coisas diferentes, eu jogo meio safe aqui no canal, né? Eu faço umas coisas mais, mais sociaisinhas, coisas que dá para você aí reproduzir na sua casa e usar caso você for sair. Mas lembra que a gente está numa pandemia, então evite sair. Então, galera, quando eu tento fazer algo tipo maquiagem da Crystal Method, maquiagem da Trixie Mattel, que foram os maiores fiásgos que eu já fiz nesse canal, eu já começo sabendo que provavelmente vai dar ruim. Eu já começo esperando o pior. Agora, quando eu vou fazer uma maquiagem que é mais uma maquiagenzinha social, e às vezes rola, claro, um delineado de perentão, ou um desenhozinho aqui e ali, uma coisa mais puxada, talvez um blush neon no cantinho assim do olho, sabe? Rola umas coisas diferenciadas. Ainda está na minha zona de conforto, então eu espero que dê um pouco mais certo, e quando dá errado, eu me frustro, como foi no caso da maquiagem da Yogi. Mas hoje, hoje vai dar tudo certo. Fé em Deus, DJ. Semana passada, como vocês viram no tutorial da Crystal, eu acabei com o meu pó da Fenza, então hoje nós vamos usar o pó da Adversa. Na verdade, já tinha testado esse pó no que a gente chama de o lendário vídeo perdido aqui no canal, porque, pra quem não sabe, eu gravei um tutorial da maquiagem que eu fiz pra minha inscrição do Corrido de Blogueira, e se você ainda não assistiu a minha inscrição, vou deixar aqui no card. Só que, na hora de editar, eu percebi que estava faltando um arquivo de vídeo. Estava faltando um vídeo, e eu fiquei, meu Deus, o que vou fazer agora? Eu tinha outro pra botar no lugar, graças a Deus, e eu fiz uma live no Instagram, fazendo a mesma maquiagem pra vocês. Então, pra quem quer saber como que eu fiz aquela maquiagem de foguinho que eu usei na minha inscrição do Corrida, vai lá no meu Instagram, o link tá aqui na descrição, e vai na aba do IGTV que você acha rápido. Vou pegar esse pó aqui da Avon, que é quase da cor da minha pele, e com ele eu vou selando, barra, varrendo o excesso do pó banana. Na maquiagem original que eu fiz do Luna The Make, na maquiagem original que eu fiz da Yodin, eu simplesmente já fiz o delineado logo de uma vez, mas dessa vez eu vou passar uma sombrinha por baixo. Então, primeiro eu vou começar pegando um pouquinho daquela base mais clara, pra eu fazer meio que um priming no meu olho. Eu tô passando num formato, assim, bem específico, porque eu já quero já mapear o formato que eu vou fazer o meu delineado depois. Isso tá bem específico. E a sombra que eu vou usar aqui, onde eu fiz essa demarcação, é a sombra da Quindice Berenice que eu tenho aqui nessa paletinha, que é essa daqui. Ó, vocês tão se vendo? Oi, 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 oi. Essa daqui que é a sombra marrom holográfica deles, que eu acho que se chama Marrom Lens. Porque assim como eu fiz na maquiagem original, quero dar uns toques de verde. E essa sombra marrom, como eu disse, ela é holográfica. E ela brilha em verde. Quero dar uns toques de verde, porque o animal, representativo da Yodin, vamos ver quem fez o verde casa. Vamos ver quem assistiu o Luna The Make original. O animal representativo da Yodin é o sapo. Além do laranja, que é a cor que ela representa no Lunaverse, eu quero fazer esse nódico do sapinho também. Pra vocês que estão assistindo, pode parecer apenas um marronzinho normal. Um olhinho marrom, mas ela é tão linda. Da primeira vez, como é que eu fiz esse delineado, que acabou ficando transparente? Eu peguei o clown branco, eu fiz o delineado com o clown branco, e depois eu fui selando ele com a sombra laranja. Não deu muito certo, como vocês já sabem. Porém, depois, assistindo algumas coisinhas de maquiagem aí pela internet, eu cheguei no Instagram do Tassio, do Herdeira da Beleza, e ele estava ensalando como fazer um delineador colorido na sua própria casa. E como é que faz isso daí? Você raspa um pouco da sombra e mistura com o diluidor de maquiagem pra poder fazer o delineado. Então, hoje eu vou usar uma sombra dessa paleta aqui, a paleta neon da Jasmine. Eu tô em dúvida se eu uso esse ou esse, que tem que ser um laranja. Eu acho que eu vou misturar um pouco dos dois. E aí, eu pego um pincel de delinear, no caso eu vou usar esse aqui fininho. Eu pego essa pastinha que eu fiz e eu vou delinear o meu olho. Tá vendo como tá ficando mais... Dessa vez tá dando certo, eu acho. Eu acho que eu tô bem melhor que da primeira vez. Claro que eu ainda tenho que reforçar aqui em alguns pontos. Mas ficou bem melhor que da primeira vez. E o bom de já ter mapeado mais ou menos onde eu quero que seja o delineado me torna mais fácil na hora que eu vou traçar. E aqui, na linha de baixo, eu tinha passado um pouquinho de verde, então eu vou com a nossa paletinha highlight da Vivai, deixar a moscada no verde e vai. Uma gracinha, gente. que eu tô amando. Mas só pra poder ficar nessa vibe neon, eu vou pegar também a paleta neon da Louis Anse. Eu vou pegar um pouquinho desse verde aqui, que é mais claro. E meio que pra finalizar, os olhos, que eu já tô triste porque eles já estão ficando mais claros e a câmera não tá dando pra ver tão bem. Porém, aqui, na vida real, tá dando pra ver. Então, eu vou finalizar com esta paletinha aqui, que é a paleta neon da Jasmine na versão verde. E eu vou pegar essa corzinha aqui que parece um branco, mas ela também é um duocrome, ela brilha verde e eu gosto muito dessa sombra. E eu vou botar ela bem aqui no cantinho. Deu mais certo que a primeira vez? Yay! Vamos, então, continuar a pele pra terminar isso aqui, pra terminar essa palhaçada. vou fazer o meu contorno como sempre com a paleta de contorno da Louis Anse. Como blush, eu vou usar também da paleta neon da Louis Anse essas quatro cores aqui devidamente misturadas. A gente tem laranja, a gente tem rosa, mas são cores. Um blush neon, né, gente? Não faz mal a ninguém. Taca a bruma. Taca iluminador na lenda com a bruma ainda meio úmida. Passarei agora o rímel. Como sempre, gente, eu tô usando o rímel da Avon. Esse daqui é o A Prova d'Água que se chama XXL Crush. E agora a gente finaliza com um batom. Eu tô usando esse batom aqui da Natura que é o Coral Mist. Vai ser o mais próximo de batom laranja que eu tenho. Eu gosto dele. Última camadinha de bruma. E agora eu vou fazer o cabelo, trocar de roupa e eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Bem, pessoal, eu acho que eu consegui me redimir da cagada que eu fiz da primeira vez. O delineado tá um pouco mais aparente, tá mais bonitinho. Eu fiz o mesmo penteado que eu tava no original, botei a mesma blusinha e eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui se você preferiu a versão 2021 ou a versão 2019. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Ative as notificações. Comenta aqui o que você achou da maquiagem. E se você quiser me seguir em outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição, assim como o link da nossa campanha do Apoia-se. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Beijos e... Tchau! Tchau! Tchau!